E aí galera do canal Detona, tudo jóia? O que que ele fala com vocês é o Carlos Alberto. Galera, vídeo de hoje, Destiny, tudo que você precisa saber, parte 2. Vamos lá, continuar as dicas aqui. E galera, hoje eu vou falar do como você upar o personagem e explicar o menu aqui pra vocês, né? Tudo isso aqui, como funciona, como melhor usar. E aí explicar também as armas. A questão das armas incomuns, armas raras, armas lendárias e armas exóticas. Vou explicar como usá-las. Enfim, vamos lá começar a explicação. Primeiro, após a parte 1 aí que vocês viram, tudo que vocês precisam saber da torre, aí vamos lá, vocês vão querer jogar. Pegou o jogo, entendeu tudo, vamos jogar. Beleza galera, vocês vão começar com o personagem lá de nível 0. Aqui vai estar 0. Você vai conquistando até o nível 20, como vocês podem ver aí que eu estou no nível 20. Então pra chegar no nível 20, você automaticamente vai jogar o modo história. Acho muito difícil alguém não pegar o jogo e não jogar o modo história. Você vai completando as fases que vão aparecendo aqui no decorrer do jogo. Conforme você for passando, vai aparecendo as fases. Você vai seguindo, ele vai te caminhando pra novas fases e abrindo, liberando novos planetas. Vai liberar a Lua, depois vai liberar a Vênus, depois Marte. E aí você vai concluindo aí as fases. Mas você vai terminar o modo história e não vai ter upado totalmente o seu jogador, galera. Até o nível 20, pelo menos, que é onde você consegue upar ele fazendo as fases. Então galera, mata todo mundo que estiver na fase. Todo mundo. Mata geral, porque quanto mais você matar, mais rápido você vai upar conta XP pra você upar o seu personagem até o dia 20. Até o dia 20, ó. Nossa, é foda. Até o level 20. Ok? Aqui, Crisol, modo Multiplayer. Quer upar rápido o personagem, galera? Vem pra cá e joga Multiplayer online, que você vai upar muito mais rápido. Ah, não gosta de Crisol? Ah, tenta jogar uma Vanguarda também, upa bastante. E aproveita, quando for jogar Crisol e Vanguarda, pega contratos lá na torre. Quem não viu aí, tá vendo o vídeo parte 2, dá uma olhada no vídeo parte 1, que eu expliquei sobre os contratos lá, que você pega com o Shender lá na torre. Aí você conclui os contratos aqui no Crisol ou na Vanguarda e vai aumentando o seu nível muito mais rápido até pra você chegar no nível 20. Ok? Então aqui é Multiplayer online, aqui Vanguarda. Como se fosse fases normais, só que com um pouquinho mais de capricho e dificuldades seletivas. Aqui, ó. Tem 18, 20, 24, 22. Aí você pode escolher, ah, vamos pro nível 24. Vai fazendo nível 24, por mais que seja um nível menor. Ok? Beleza. Aqui nós temos... Aqui os planetas mobriam automaticamente, como eu já falei pra vocês. Tem os modos patrulha, que é onde você coleta materiais, que eu já tinha mencionado lá no outro vídeo. Patrulha aqui, toda fase tem sua patrulha. Patrulha o Cosmodrome, aí patrulha aqui, ó. Os verdinhos são todos patrulha, ó. Podem observar. Ok? Aqui do nosso lado esquerdo nós temos... Torre de Ferro, que tá bloqueado. É um evento que ele libera por tempo determinado. Então, libera, você começa a jogar. Depois eu explico direitinho como funciona esse bandeira de ferro, galera. Porque ele é bem complexo. Mas então, ele libera por tempo determinado. Aí você consegue jogar. Depois ele vai, encerra e não sabe quando vai voltar. Tem que dar uma olhadinha no site da Band. Lá provavelmente tem lá mostrando quando volta. Aqui nós temos enfrentamento. É o multiplayer. É a mesma coisa que você ir aqui no Crizol. Só que aqui é um pouquinho mais de capricho. Tá mais prático aqui e tudo mais. Aqui, missões diárias. Você consegue fazer ela todo dia. Se você não consegue fazer ela mais de uma vez por dia. Se eu fizer ela aqui, ela vai ficar bloqueada pra mim. Igual tá essa aqui, tá vendo? A parte transparente ali preenchida. Tudo de azul. Eu não consigo fazer mais. Essa eu já fiz. Não consigo fazer mais. Essa é semanal. Então vamos seguir a sequência aqui. Diária, você consegue fazer uma vez por semana. Você não escolhe o nível dela. Não, escolhe o nível dela, na verdade. Não escolhe. Você consegue pôr até o nível 30. Temos a diária. Aí temos aqui a salto semanal. Você consegue fazer uma vez por semana. Pode escolher o nível. Cada nível, galera, tem uma recompensa. Tá vendo? Nível 26. Moedas estranhas, 3. Marcas da vanguarda, 3. E reputação da vanguarda, 150. O nível 30, 6, 6, 250. No nível 32, 9, 10, 400. Tá vendo? Isso aqui vocês não vão conseguir fazer enquanto não estiver no nível 20, galera. Isso. Tem que estar no mínimo no nível 20 aí pra começar a fazer. Ok? Aqui nós temos anoitecer semanal. Essa aqui, galera, você vai, normal. Chegou lá, vai você e mais dois parceiros. Tá jogando. Se morrer todo mundo, não tem aquela de voltar pro último checkpoint igual volta normalmente nas outras fases, não. Você volta pra órbita. Vai ter que fazer tudo de novo. Ou faz de uma vez só. Sempre tem que ficar um vivo pra ressuscitar os demais. Se morrer todos, volta todo mundo pra órbita. Ok? Dá pra fazer tranquilo aí. Pega... As armas legais aí, lendárias, já conseguem se virar bem nessas... Dependendo das fases, né? Que vai alternando a cada semana, é uma fase diferente. Mas dessa semana foi bem tranquila. Ok? Beleza, galera, expliquei aí a parte de... De todo o menu aqui, como funciona. As partes da fase laterais aqui. Anoitecer. Tudo tem recompensa. Aqui você vai ter recompensas até boas. Você consegue pegar armas exóticas, lendárias aqui. É só questão de sorte. O jogo ali não tem essa. Vou jogar isso aqui. Só isso aqui que é certeza, galera. Que você vai ganhar, ó. Que é o que tá marcando ali do lado, ó. Aquilo ali é certeza. Mas além disso, você pode ganhar algo mais ainda. Alguma coisa exótica, alguma coisa lendária. Mas de certeza, só aquilo ali. Que tá marcado na lateral. Ok? Enfim. Falei aqui que ganhar armas lendárias, exóticas. E vocês não entenderam nada. Armaduras. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui... O que é essas armas exóticas, lendárias e etc. Vamos lá. Aqui, galera, vocês estão no menu do personagem. Isso mesmo. Aqui é o nível 20 que eu estava falando. Que você consegue upar jogando as fases comum. Você vai ganhando XP. Chegou... A partir do momento que você chegar no nível 20. Você vai parar e vai começar a aumentar o seu nível de luz. Tá vendo aqui? É o nível de luz 33. Como você vai aumentar esse nível de luz? Então, vamos dar uma olhada nas armaduras. Todas essas armaduras roxinhas. Pode ver, ó. Lendárias lá. São todas lendárias. Amarela é exótica. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa azul aqui pra vocês verem. As azuis... Eu não tenho um aqui de exemplo. Mas as azuis são rara. As verdes são incomum. E as cinza, bege. Que é quando você vem assim, bem no comecinho. Que você tá bem fraco. Só o fio da rabiola. São normais, digamos assim. Nem tem descrição ali pra elas o que é. Mas vamos chamar de normais. Presta pra porra nenhuma. Descarte. Ok? Então, enfim. Isso aqui você vai ganhando nas fases. Tem que ter muita sorte. Algumas você vai... Tem uma certa estratégia pra ganhar. Fazer certas fases. Enfim. Aí você vai começar a se preocupar com o nível de luz. Tá vendo ali, ó? Luz 42. Luz 42. 36. Luz 37, mas pode chegar a 42. Luz 42. Ok? Aí nesse combinado aqui, você vai ter um total de luz aqui. Eu tô com um total de 33. Ok? Armas, a mesma coisa. Tem armas normal, incomum, armas raras, armas lendárias e armas exóticas. Lendárias e exóticas. Ok? Lembrando, exóticas é a mais foda. Nessa sequência, é a merdinha lá que eu falei, que é normal. Incomum, que são verdes. Rara, que são azuis. É lendária, que são roxas. E as amarelas, que são exóticas, que são as fodas. As armas embaçadas do jogo. Eu tenho algumas aqui. Tem mais algumas aqui. Agora, vamos lá. Eu falei pra vocês. Ah, a exótica é a melhor do jogo. Tanto armadura quanto arma. Vou deixar meu carinha todo amarelo. Por que que ele não tá todo amarelinho aí, cheio de exótica? Galera, não pode usar mais de uma peça exótica. Só uma de cada lado. Posso usar uma dessas quatro. Eu tô usando o torso. E eu posso usar uma dessas três. Estou usando a primária. Ok? Canhão de mão. Ah, eu quero colocar a secundária exótica. Eu tenho que retirar a minha primária e colocar a secundária. Certo? Quer usar o canhão de mão? Mesma coisa. Tira aqui e põe aqui. Canhão de mão. Munição pesada. Entenderam? Ó, vou tentar selecionar duas. Não deixa. Olha o que aparece ali. Desculpa, mas não pode equipar mais de uma arma exótica por vez. Então você vai ter que fazer sempre e se preocupar aqui com a estratégia da fase. Ah, esse canhão de mão é muito útil pra mim. Ah, tira a metralha, tira essa sniper e vai de canhão de mão. Ah, eu vou meter tiro só de longe. Então você deixa aqui e coloca a sniper e fica de longe só pecando. Ok? Temos aqui também cada arma. Vocês podem ver, ó. Essa aqui, ó. 331 ataque normal. Não tem nada. Dano nenhum. Olha aqui a quebra-gelo. 321 dano de fogo. Ok? Então cada arma tem só três tipos de dano. Dano de fogo, solar, vácuo e gelo. Cadê a de vácuo? A de gelo. E a de... Cadê a outra? Tem alguma de vácuo. Nossa, nenhuma de vácuo é sacanagem. E essa é a de vácuo. Esse circulozinho roxo. Ok? Então tem esses danos. É bom... É sempre bom armas com algum dano específico, galera. Porque aí você vai em certas em fases que você vai, que há armas com dano de fogo, tem maior impacto. Os adversários resistem menos a armas de dano de fogo. Aí você põe a arma de fogo e você passa as fases bem mais fáceis. Ok? Entenderam essa parte? Aqui em cima nós temos as classes, a classe e subclasse. Tá os dois ali, a subclasse de arcano, a subclasse de arcano. Mas é, vamos chamar classe e subclasse. Tem essa solar, né? Heliomante. Você consegue apertando o triângulo, tem esse detalhe também. Vou explicar melhor pra vocês agora. Apertando o triângulo, você abre todo aqui o menu aqui, né? Do heliomante, da subclasse. E aqui você pode fazer várias combinações, o que você acha melhor pro seu personagem. Tá vendo que a barrinha ali em cima tá modificando? Aumenta um, diminui outro. Aí você vê o que é melhor. Cada um aqui vai fazendo esse tipo de coisa. Ah, eu quero uma bomba que exploda. Eu quero uma bomba que não exploda. Então você deixa a bomba que exploda. Ah, quero um... Que meu personagem fique mais rápido. Meu guardião fique mais rápido. Seleciona aqui. Fazendo um combinado, você ganha toda... Tem toda uma diferença. Aí você tem que saber mexer aqui. Aqui é... É da forma que você joga. Cada um tem o seu. É bem relativo isso daqui. Ok? A outra subclasse, a mesma coisa. Apertando o triângulo em cima. Eu já tenho tudo liberado aqui. Claro que conforme vocês vão jogando, vocês vão liberando. Tudo esse... Esse... Essas habilidades. Eu já liberei todas dos dois... Das duas classes. Das duas subclasses. Então tá tudo equipado. O arcano, o heliomante aqui, ele tem o poder de ressuscitar. Ele... Ele... Quando você morre lá... É até bom pausar no anoitecer. Porque você tá jogando lá com o camarada, morreu todo mundo. Aí você tem o especial. O especial tá cheio. A barrinha amarela que fica em cima do... Das armas, munições. Você aperta R1L1. Que o especial dele é ressuscitar. Ele ressuscita. Aí não volta todo mundo pra órbita. É sempre bom ter um arcano pra poder tá jogando o anoitecer semanal. E o outro poder. O especial dele. Esse aqui, no caso. O especial dele é... Ele joga meio que uma magia, assim. Bem longe. É bom pra jogar crisol. Você pega aquela galera que tá ali reunida e leva todo mundo de uma vez. Armas tem as mesmas coisas. Pode ver a barrinha aqui embaixo. Ela vai crescendo. Você vai equipando. Mesma função. Você equipa da forma que você quer. Pode ver que vai fazendo alterações ali no poder. Diminui a munição. Enfim. Aí você decide. Certo? Tem... Sempre pra equipar, galera. Você vai conseguir. Digamos que aqui, ó. Ela vai preencher. Esse círculo. Ele vai ser preenchido totalmente. Só que pra eu equipar. Ativar essa habilidade. Eu preciso ali das ferramentas, ó. Tão vendo ali, ó. Preciso de lúmen, peças de armas, ferro de relíquia. Aí eu preciso de uma quantidade específica ali de cada um. Eu tenho. Então, a partir do momento que encher, eu consigo equipar. Se eu não tiver, vai ficar aguardando eu ir lá coletar. Eu acho que eu tenho alguma armadura aqui que tá faltando eu coletar. Tá cheio, mas eu não tenho todas as ferramentas. Deixa eu dar uma olhada. Não, esse aqui não é necessário. Ainda não. Esse aqui tá todo equipado. Quando tá todo equipado, ele fica assim com um contorno amarelo. Ele tá no máximo já. Não tem nenhuma, galera. Achei que tinha aqui pra vocês poderem ver, mas não tem. Eu tenho todas as ferramentas que precisa. Apertando. Aqui vocês já entenderam tudo. Expliquei tudo, acredito, né? Qualquer dúvida, pode comentar embaixo. Perguntar embaixo do vídeo, galera. Que eu vou tá respondendo, ok? Aqui vocês apertando L1. Vocês vão pro menu aqui dos amigos. Quem tá online, quem não tá. Você pode entrar no esquadrão. Pressiona X. Aí tem todas essas opções aqui. Convidar. Entrar no esquadrão. R1. R1. Normalmente você vem pro inventário. Aqui são todos os materiais que você tem pra usar. Pra equipar as armas. Aquelas habilidades lá das armas. Essas que eu acabei de mostrar. Pode sair aqui. Calma aí, galera. Esses aqui, tá vendo? Todas essas ferramentas que precisa. Lumen, peças de arma, ferro de relíquia. Tá tudo aqui, ó. São os materiais disponíveis. Aqui são consumíveis. Coisas que você compra. Munição pesada. Que eu expliquei no vídeo parte 1. Munição pesada. Munição secundária. Que você compra e pode estar usando. Aqui é consumível. Tudo isso aqui que tá aqui é consumível. Isso aqui você põe na cabeça. Pra fazer um enfeite. Fica andando com essa abóbora na cabeça. Isso aqui são moedas. Missões. Moedas, ó. Missões que você pode adquirir. Isso aqui é uma missão de crisol. Depois eu explico melhor. Porque ela é de uma certa DLC. Então quando eu explicar DLC, eu explico sobre essa missão. Aqui são os contratos. Todos os contratos que vocês pegarem lá de crisol, vanguarda, vão ficar aqui. Vocês vão poder estar visualizando como tá o andamento do contrato. Aqui, ó. Eu tenho um contrato... Eu preciso dois de três ali, ó. Caste os cavaleiros que servem como as lâminas de crota na terra e na lua. Aí, galera. Eu já encontrei dois ali, ó. Encontrando o terceiro, vai dar contrato concluído. E eu vou lá buscar minha recompensa. Devevo o contrato. Claro que esse aqui não é do Xander. Esse aqui são outros contratos da DLC 1. Vocês podem ver aqui, ó. 1 e 2. DLC 1 e 2. Eu explico numa outra parte. Beleza? Mas você tá lá com o contrato da vanguarda. Você vai concluir. Volta lá no Xander e pega a sua recompensa. Uma coisa interessante dos contratos, galera. É que se você fizer bastante lá de crisol e de vanguarda. Você acaba ganhando os contratos de arma exótica pra você fazer. Ah, é um contrato que tem várias etapas. Você vai fazendo. Ah, mate tantos no crisol. Ganhe tantos pontos no crisol. Aí você vai fazendo. São várias etapas. Aí você faz. Você ganha a arma. Uma arma exótica. É bem interessante. Mas isso aí é bem aleatório. Você tem que fazer bastante contrato. Uma hora vem. Não tem como você. Ah, vou fazer 10 desse que vai vir. Não. Não é assim. Uma hora. Você faz bastante que uma hora aparece lá. E você ganha o contrato. E finalizando ele, você ganha a sua recompensa. Ok? Vamos apertar mais uma vez R1 aqui. Aí aqui é sem segredo. É só tudo do jogo. É. Configuração do jogo. Mudar personagem, brilho, tela, áudio, capacete. Acessibilidade, câmera. Enfim. Ok? Este menu aqui é só isso. Não tem mais nada demais. Tá tudo aqui. E pra não esquecer do detalhe, galera. Aqui ó. Nível. Até você chegar no nível 20. Você vai se preocupar bastante com o nível de defesa da sua armadura. Tá vendo ali ó. 366 de defesa. Agora não importa mais. O que nos importa é luz. Mas você também pode... É. Pode até importar. Pode pegar as armaduras que tem mais de defesa aí. Enfim. Mas as armas raras. As outras em comum. Vai ter as defesas lá. Você vai vir upando o seu personagem com as armaduras que tem mais poder de defesa ali. Ok? Uma defesa maior. Aqui. Apertando erro. Eu deixei pra sapatido. Aqui você tem as moedas, né? Que eu já comentei. Já mostrei pra vocês. Expliquei pra que servem. Você tem todo o histórico aqui. O quanto você tem. Aqui você tem tudo que você... Todos os seus níveis nas classes lá nas... Não nas classes. Nas casas, né? Aqui ó. No Cryptoark eu tenho nível 25. Vanguard eu tenho nível 5. Aqui nível 5. Orbita Morta eu não jogo. Zero. Culto à Guerra Futura 5. Enfim. Aqui você tem todo o histórico de quando tá. Se quiser dar uma olhada. Aqui é quantas você já ganhou na semana. Lembra que eu comentei? Não lembro se eu comentei pra falar a verdade. Acredito que eu comentei no vídeo parte 1. Que você consegue ganhar 100 moedas... 100 marcas de Vanguarda e 100 marcas de Crisol na semana. Aí aqui ele mostra. A rodinha vai preencher aqui o círculo. Eu já tenho 21. Eu consigo ganhar 100 no máximo. Aqui eu não ganhei nenhuma no Crisol ainda. Eu consigo ganhar 100 na semana. Até virar na terça-feira. Até atualizar eu ganhar mais 100. O jogo não te deixa você jogar igual um louco e ganhar mil marcas da Vanguarda na semana. Ok? Enfim, galera. É isso aí. Essa é a segunda parte. A próxima parte eu explico mais coisas aí. Mais detalhes. Beleza? Resumão aqui. Quer o pau-personagem até o nível 20? Rapidamente. Joga Crisol e faz bastante contratos lá. Pega com o Xander e compra os contratos. Rapidamente você vai chegar no nível 20. Passou do nível 20? Pra quem não tem a DLC, galera. O nível 30 é o limite máximo. Então, você não nem adianta pensar em chegar no 33. Eu cheguei porque eu tenho a DLC 2. A 1 e a 2. A DLC 1 te permite chegar até o nível 32. E a DLC 2 até o nível 34. Se você não tem a DLC, você vai chegar só até o nível 30. E pra chegar até o nível 30... E esquecer de um detalhe importantíssimo, galera. Você não adianta que as armaduras lendárias que você vai pegar aí... Em qualquer outro lugar, não vai dar conta. Você não vai chegar no nível 30. Pra chegar no nível 30, você tem que jogar isso aqui, ó. Câmera de cristal. É relativamente fácil. Se pegar o jeito, vai fazer com tranquilidade. Mas a princípio vai ser bem difícil. Você joga com 6 jogadores. No geral, você aí, mais 5 amigos, consegue jogar. É bem complicadinho. Tem várias etapas. Mas depois que pega a manha, faz fácil. Aí você jogando aqui, você vai ganhar armaduras exclusivas com nível de luz mais alto. Que vai te fazer chegar ao nível 30, que é o nível máximo. Pra quem não tem a DLC. Ok? Então é isso aí. Expliquei tudo. Aguardem o próximo vídeo aí. Parte 3. Ficamos por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí. Não deixe de se inscrever no canal. Qualquer dúvida ou sugestão, estou aqui. Comenta aí abaixo do vídeo que eu vou responder. Valeu. Ficamos por aqui. Fui.